Se Foros aos Açores Vai ver o povo na aldeia Com quem eu antes falei Vai ver os mundos na serra E as ruas de terra Onde eu brinquei Açores Eu hei de voltar Para te abraçar Com muita alegria E olhar A tua beleza Que por natureza É sonho e poesia Açores Eu bem sei que errei Quando te deixei O destino a quem manda sim Foi preciso Emigrar Para reconhecer e dar O valor que tens para mim Meu Deus Quem me dera Poder voltar amanhã Sem ter de novo a quimera E abraçar meu irmão A outra adorada A onde nasci Açores longe distante Mais um imigrante A chorar por ti Açores Açores Eu hei de voltar Eu hei de voltar Para te abraçar Com muita alegria Poesia E olhar A olhar A tua beleza Que por natureza Que por natureza É sonho e poesia Açores Eu bem sei que errei Quando te deixei O destino a quem manda sim Foi preciso Emigrar Para reconhecer e dar O valor que tens para mim Aços Açores 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 Altarra Dourada Onde nasci Açores longe distante Mais um imigrante A chorar por ti Açores longe distante Mais um imigrante A chorar por ti Açores longe distante Mais um imigrante A chorar por ti Açores longe distante Mais um imigrante A chorar por ti Açores longe distante Obrigado.